Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Continuando aí a saga de mostrar livros de colorir e o pedido da Ju, o próximo que ela pediu, que eu fiz anteriormente, o 365 desenhos para colorir de capa laranja ou vermelha, como queiram, que depende do site, tem uns que estão com capa vermelha e outros que estão dizendo que é capa laranja. Então, o próximo que ela pediu que eu mostrasse era esse, 400 Atividades e Desenhos para Colorir. Comprei, por influência, da Carolina Arribas, que ela tem esse livro já há bastante tempo, acho que há mais de um ano que ela tem esse livro, e ela falou, compra, compra, mostra lá no teu canal, é um livro bem legal, as páginas são branquinhas, né? Aí, eu adquiri. O meu é assim, olha, ele tem só os cantos laranja, o meio é amarelado, tá? Ele é da Editora Maurício de Souza Online, na verdade, Editora Online e Editora Maurício de Souza, tá? Tem aqui a assinatura do Maurício de Souza, aqui do lado tem 400 Atividades e Desenhos para Colorir, tá? Como eu falei, esses livros têm afinado bastante, eles eram livros bem grossões. Atrás, tem algumas páginas que você vai encontrar dentro desse livro, tá? Ele é um livro que foi lançado, deixa eu ver aqui, o outro eu nem falei, essa aqui é a terceira impressão. Eu nem tô achando aqui, gente, mas deve ter, né? Com certeza deve ter o ano em que ele foi impresso, gente, mas eu não estou achando, tá? Ah, sim, ilustração de 2000, deixa eu ver se eu consigo, que a câmera capte para vocês, ó, 2020. Tá captando aí muito mal, mas dá para ver, tá com um brilho aí, né? Então, vou começar a mostrar a ele aqui para vocês. Bom, vamos lá. Como diz aqui a capa, ele tem 400 Atividades e Desenhos, né? Não é que ele tenha 400 Atividades e 400 Desenhos, tá? Ele vai dividir aí entre Atividades e Desenhos. Pelo meu ver aqui, eu acho que ele tem mais Atividades do que Desenhos. Eu não contei todas as Atividades, todos os Desenhos separadamente, tá? Mas acredito que ele tenha mais Atividades, porque ele não começa com Desenhos e Atividades, sim, com Atividades e Desenhos, tá? Eu acho que vocês conseguiram aí me entender, né? Então, ele tem uma capazinha bem molinha, tá? Um cartonadozinho bem molinho, brilhante, tá? Branquinho do outro lado. Como vocês podem ver, a página aqui já não é assim, uma página totalmente branca, tá? Os desenhos têm, essas partes são bem clarinhas, não são aquele amareladão, mas ele não é um livro branquinho, branquinho, né? Vocês podem ver aqui pelo lado dele, eu vou pegar um livro, aquele que eu mostrei anteriormente, tá? Esse é um livro claro, esse é um livro claro, mas ele não é branco, tá? Ele não é página amareladona, mas também não é página branquinha. Você pode ver por esse aqui, que eu mostrei anteriormente, tá? Então, vamos lá, tá? O fundo geralmente vai ter sempre alguma coisa, alguma interferência, Alguns vão ter essa parte escura, esse cinza aí, né? E nas atividades sempre vai ter alguns desenhos que você pode colorir de vários tamanhos, né? Aqui já tá pequenininho, podemos colorir, sim, né? Mas é bem minúsculo, né? Alguns têm as atividades que os desenhos das atividades também podem ser coloridas. Na verdade, o que é pra colorir, tá escrito, vamos colorir, né? Mas nada impede que a gente também faça colorido nas outras partes, certo? Então, vem assim, as atividades e alguns desenhos que se pode colorir, tá? Não vou ficar me, assim, atendo demais nas páginas. Se vocês verem alguma página aqui que eu não... Eu passei um pouco mais rápido, justamente aquela que vocês queriam dar uma olhada, Vocês, é... Dêem uma pausa aí, tiram uma foto, né? Mas dá um pausa aí na câmera, né? E como eu tava falando, a Carolina me falou que o livro é de página branca. Sim, o dela é de capa branca, gente. O meu, não. O meu tem... Não é aquele amareladão, tá? Mas a página dela, o papel do livro dela, é um papel diferente do meu, tá? Ele é bem branquinho mesmo, tá? E eu descobri que, realmente, esse livro tem duas versões. Tem essa minha e tem aquela dela. A versão dela é de uma capa mais laranja. Como eu falei, a minha tem as ponteirinhas da página laranjinha e o meio amarelo. O dela, não. O dela tem a página bem amarela. E o lado da lombada, lombada é essa pasta aqui. É azul. Com essa parte aqui atrás, azul também, tá? Aqui ele tem as páginas brancas. Mas eu, desavisada, não sabia que tinha duas versões desse livro. A Carolina também não me falou sobre isso. Que, coitada, ela nem tinha noção também que esse livro tinha duas versões, né? Foi só depois que chegou o meu, que ela achou estranhíssimo o meu ter essa cor, né? Que o dela é branco. E a gente acabou mandando imagens, né? Do livro, da capa, das costas do livro, da edição, tudo mais. E a gente foi descobrindo as diferenças no livro. Inclusive, esse meu aqui, ele tem uma montagem diferente. A gente não está na mesma ordem. Não tem a mesma ordem de imagens, né? Tem imagens que elas são maiores, foram cortadas. Tem imagens que não tem no meu livro, que tem no livro dela, né? Então, é diferente, porque ele tem numeração. Ele está pequenininho aqui, ó, mas a capa é numerada, ó. Ó, 132, 133. E a gente foi comparando, né? A capa, a numeração do livro dela com a numeração do meu livro. E os números do livro dela com a minha página, igual a da página dela, não se embate. As imagens são diferentes. Então, a gente descobriu que aquela versão realmente é de capa, é de papel branco. É de capa laranja bem escura, com a lombada azul e as costas do livro azul, tá? É, quem gostar, tiver interessado nesse livro e não gosta de páginas assim amareladas, é, adquira esse, que a lombada e a parte das costas do livro é azul, tá? Mostra, dá pra gente ver na hora da compra qual é qual, tá? Dá pra ver nas fotos. Então, compre o de capa branca, que é aquele. A Carolina ainda falou, troca. Eu falei, aonde eu comprei, não tem do outro, só tem desse aqui. E se eu comprar o outro, eu vou ficar com dois livros aqui, né? Logicamente que eu preferia de páginas brancas. Mas eu não vou ficar com dois livros, né? Aconteceu também do dela, da Lau, né? Dessa, aquela, adolescente, né? Também ter duas versões, tá? Aquela que eu comprei da adolescente, o meu tem as folhas mais clarinhas. Não é que seja branquinho, igual aquele de 365 desenhos, não. Ele não é tão branquinho assim. Mas ele é bem clarinho e o dela é mais encardido às folhas, né? Ela comprou outro. Ela acabou comprando na cidade dela mesmo, numa banca de jornal. Ela mora em São Paulo. E lá em São Paulo, né, é mais fácil encontrar alguns livros em banca de jornal. Não são todas, né? É algumas. Algumas bancas de jornal. Se encontra, sim, alguns livros. Inclusive, ela até mandou pra mim um que ela adquiriu na banca de jornal lá. Pra mim, ela comprou pra ela. Pediu que ela comprasse pra mim. E depois acabou que eu encontrei na Shopee. Mas eu já tinha pedido a ela, já tinha mandado dinheiro pra ela mandar pelo correio pra mim, né? Não tem problema. É o mesmo livro, né? E tem bastante coisa, gente. Já tô terminando, tá? Se vocês comprarem, depois vocês me falam, né? Se vocês compraram esse de capa amarelada, de capa não, de folhas amareladas. Se comprou de folha branquinha. Esse eu comprei na Livro Todo Dia. Aquele de capa vermelha também eu comprei na Livro Todo Dia. Essa página aqui já são as respostas das atividades. Você encontra aqui, ó. Se você tiver, ou seu filho, ou sua criança, tiver dificuldade de achar as respostas, ela vai encontrar aqui no final, tá? Ele é um livro bem levinho, tá? Acho que por conta do papel. É um livro bem levinho. Bem mais leve do que os outros. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado aí da explicação que eu dei, né? Como eu falei, a minha aqui só as pontinhas são laranjinha. O outro é um laranja bem forte, tá? É a mesma coisa aqui, ó. É da editora online também. Não é de outra editora. É da mesma editora online. Só que eles fizeram duas versões. O de capa mais escura, com a lombada e a parte da capa atrás azul. E esse aqui, que é todo laranja, tá? Aí, cabe a vocês decidirem, né? O que vocês preferem, tá? Eu acho que em questão de preço, acredito que seja a mesma coisa, tá? E se for diferença, ou de capa branca for diferente, o preço seja maior, é coisa muito mínima, gente. Que vale realmente a pena ter o de papel branco, tá? Obrigada mais uma vez por terem todos aqui comigo. Espero que a Ju tenha gostado aí do livro, né? Eu já tinha comentado aí, quando eu mostrei as comprinhas, sobre essa diferença, né? Mas tô ressaltando, porque pode ser que alguém não tenha visto meu de comprinhas, tá bom? Obrigada mais uma vez. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, meus amores. Bye, bye!